E aí, galera? Encosta aqui no campo, aqui, pá. Segue aí, ô, bombaçal. Não, não, não. Sem acompanhante. Ê, tipo, vai ficando doida. Nossa, sério. Se ele virar, ele vai tomar uma bala. Eita. Filma esse hostil aqui, gaguinho. Parece que nós... Já vai sair, tô gostando não, mano. A gente tá fazendo coisa nesse gago, não, mano. Espera o cacau, aí, pá. Hã? Sai da rá-rad aí. Meu Deus, não é esses caras, mano. E aí, qual é a boa? Vai pra que essa arma aí? Nós estamos decepcionados por suzinho ontem. O Jagan 1 não é o que a gente tá pensassando. Qual é a Sony Street RP, tudo um jogo baseado inteiramente no que vocês mais amam nesse canal, que é o quê? O Roleplay. Põe aí, cacau, que eu vou te mostrar, ó. One State se passa em um mapa enorme baseado na cidade de Los Angeles. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. E dentro da cidade, além de você conseguir recompensa por participar de eventos, fazer as missões, interagir com outros jogadores, vocês também tem a opção de ser o que vocês quiserem. Vocês podem ser CLTs, ou seja, ser um trabalhador comum. Vocês podem ser policiais. Vocês podem ser um empresário de sucesso. E também, a grande novidade do momento, que é o quê? A atualização que saiu a hora da bandidagem. Onde vocês podem criar a gangue de vocês e se tornarem a fac mais conhecida da cidade, né, papai? Inclusive, eu vou criar a minha e quero vocês lá comigo, hein? Fala, limpinho. Eu queria tanto jogar, mas eu não tenho um computador. Eu queria fazer parte da gangue. Meu lindo e minha linda, é aí que vem a parte boa. O jogo é para celular, tem para Android e também tem para iPhone. Olha que maravilha! Muito bom! Muito bom! Então é o seguinte, hein? Vou convidar vocês aqui agora, aí na descrição e no comentário fixado. Vai ter um link para vocês baixarem o jogo, beleza? Já baixem, já deixem naquele modelo. Esses dias eu estarei jogando em live, irei criar minha gangue e todo mundo. Eu quero todo mundo lá comigo jogando para a gente dominar essa cidade. Tá feito o convite? Então vamos embora para o vídeo. Ei, meu irmão! Ei, parceiro! Ei! Tu tá correndo por aí que nem eu, que nem o cara aí. Fala o seguinte aí, mano. Me bota aí nas tuas costas aí. Me leva aí, baitão. Vagabundo! Ai, tem. Tô fora. Só se for dentro de tu. Ei, mas deixa eu falar contigo aqui. Tu não consegue arrumar uma carona para nós aí, não, mano? Vem aqui, vem aqui. Tu tá empaculado? Por que que tá empacar agora? Bora na caminha ali, mano. Na caminha? É, viado! Cabana, pô. Ah, qualquer coisa. Eu te toro e ela tá acabando ali, viu? Muito viado! Ai, sim, meu filho. Vamos embora. Bora, bora. Alguns momentos depois. Vai parar ele. Vai parar ele, eu acho. Vai ser o policial atrás de nós aí, baitão. Foge, viado! Foge, mano! Meu irmão do nada, uma fuga, foi? O policial tá atrás aí. Ixi, que fodeu, mano. Pronto. Não, tá ouvindo não, policial. Mais uma ponta, filho. Você é policial? Eu sou. Cadê o distintivo? Apresenta ele. Dagon Cal. Está se identificando como oficial DRP. É, que vai policial, meu filho. TKS aí, vixe. Abaia. Com esses dois arrombados aí. Arrombado, hein? Para na loja de roupa aí, pra trocar de roupa aí. Vai, na loja de roupa. Botar um traje. Não vou andar assim, não. Tô parecendo um... Um marginal, pô. Não foi, mano. Eita! Ei, meu filho. Foi mal aí, boy? Hein? Segue nós aí. Bora no trairiinho. Bate-bate, uma galera tá indo. Bate-bate, punheta, campeonato de punheta. Bate-bate, punheta, no sertão da Paraíba. Não! Bate-bate, carrilha. Ah, tá! Aí não. Por isso que era campeonato de punheta. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora, meu filho. Então, tá vindo uma galera aí, tá ligado? A gente vai vindo ficar em bate-bate ali, ó. Desbagaçar, tá ligado? É bom que desbagaçar é um triquito, não, hein? Tem, não. Acho que... Aí, aí. O cara chegou, né? Agora vai ser de verdade. Agora vai de verdade agora, menino? Agora vai de verdade agora. O papai começou, tô aqui agora, hein? Ei, galera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Se bate não, galera. Se bate não, galera. Ele fica se bater aí, galera. Que é pra não ter que matar tudo que tá aí, pô. Pô, meu irmão. Aí é foda, pô. Aí é complicado. A galera fica se batendo, meu irmão. Aí, aí, agora. Aí começa agora em todo mundo. Senhora, meu irmão. Puta que parece. Fora a galera que parece ser mulher, que ser criança. E a galera muito criança. Morreu. Ei, galera. Vai começar a dar esse poste. Ué, a galera não tá morta. Morreu, tá tudo morto. Viado, nós bugou o carro em bate-bate, viado. Os caras tá tudo morto. Calavoco, mulher. Os caras tá tudo morto, irmão. Se foda. Tá rogado ali. Aê, 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 aê como tá a menina aí. Aê, aê, como tá a menina aí. Aê, como tá a menina aí. Aê, como tá a menina aí. Aê, como tu vai perder a idiotária. Nesse aqui eu sou melhor. Nesse jogo aqui, eu sou melhor. Pode não achar, mas eu sou o melhor. agora se não pensarmos assim não temos a missão ao som já chegou eita eita cara que eu me lasquei eu morri caralho meu irmão não é possível não acredito no negócio desse não tá acreditando que tá acontecendo aqui não a gente foi para um bate-bate e tudo bom cor linda e aí 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 brincadeira Brincadeira Bestaí! Brincadeira Bestaí! Brincadeira Bestaí! Bata a menina não! O cara do policial é meio bonzinho! Esse boi que é brabo, hein? Vambora, vambora, meu policial! Ei, peraí, meu irmão! Vai no carro aí, policial! Filha da puta! Tá bucal, meu irmão! Vai, camara de vinho! Pão de fresco, velho! CAMARA DE VIA DA PUNTA! Uma hora depois... Eita, esse carro nem de coxa é de buzinha, né? É... Quer dar uma roupa nele? Não... Não dava... Aí, ó... Pode ser mais um... Esse cara mais engraçado! Ei, parceiro, quer comprar essa máscara aqui, não? Quer comprar o quê? Essa máscara aqui! Eu quero essa porra aí, eu vou fazer o quê com essa porra aí, irmão? Deu coitão, né? Eu vou comer o filho da tua mãe, cara, querido! Que é isso? E esse carro não conserta não, ué? Não, daí é devagar... Tô vendo aí, daí é devagar não, o negócio aqui é... Cê arrastou, ué? Preguiça! Vai, entra aí no passageiro, vem, mano! Vem aí, mas... Ei, mas tá achando que eu sou puta? É... E aí, pra onde? O nome da Zinaculá, bora lá, bora! Vai lá na quinta do México, na quinta do México! Vê se a minha gada tá lá na quinta do México! É a bufela aí, tá... Mas essa buzinha não é alta, né, não? Positivo! Ei, galera! Boa! Galera linda! Ei, a Maia tá por aí, a Maia! Ei, mas dá pra lá! Vai, 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 vai! Porra, de novo! Mas, Jorge, eu vou dar pra tu! Eu vou comprar essa máscara aí, vou botar na cara da tua mãe, e o resto eu vou comer! Ah, senhora! Ei, a Maia tá por aí, tá, galera? Ninguém tem boca aqui, não? Eu não vou falar não, é? Não! Porque a Maia trabalha aqui ainda, ela não é a dona daqui? É pra ela trabalhar, né? Eu vou botar na gordo numa entrevista aqui! O Verdi tá falando bosta aí, filhote de puta! Eu vou botar na gordo da tua mãe, hein, viado! Puta, pancada! Se for explicar... Ah, acho eu... Corre bobo! Caralho, mas agora não precisa te humilhar! Agora eu fiquei triste, eu vou até chorar! Ele é um bananão! Você bora o cachalho não trabalha mais aí, não? Acho que ela me largou e levou... Largou foi tudo! Quem? A Maia? É a Maia trabalhando aí? A Maia trabalha, né? Ela é a líder daqui, mas ela nunca tá muito presente... Como é que ela é a líder? Tem que fazer um motinho aí, mano! Tem que fazer um motinho e tirar ela aí! Hebreu! Unido! Jamais será vencido! Quando vê ela, diz pra ela que eu amo ela, pô! Ela é a mulher da minha vida! Conta a sua fofoca mesmo! Conta aí pra nós! Fofoca que o pessoal fica boa, foi! Fofoca que o pessoal fica boa, foi! Fofoca que o pessoal fica boa, foi! Toma aí! Abusinado no meio dos peitos, viado! Tomar no cu! Vinte minutos depois! É isso aí, Maia! Como é, Major? Major? Tô não! Não! Tô vendo forma de falar, Maio eachment. Ah, tá! Ei, puta puta que... Ei, vai me pagar. Que é boca! ểime ou Agreed Ei, mas tá energíamasseto esse ali, tô pegando aí, meu, Pane. Mostra o distintivo pra ele aí! Se ele não pagar ele, o que que já aconteceu com ele? Vai jaular ele! Hai... E agora dez anos, mano? Que proba, que tem jeito, mas não! Tipo, a gente vai da rede até lá, é? É! Vai, vai, vai! Manobra vai se cansa! O caba de novo. O caba de novo. Cadê? Que caba? Esse bicho que eu trouxe nessa masca ainda não? O cão. Quer comprar não? Que carro veio de pouco a tu? É o cacaba. Cacaba é só uma risada mesmo que eu vou dar pra tu viu? Que merda hein. Ê meu filho, que diabos esse carro aqui mano? Ê o caba vai sair como aqui? Ê ainda não? Ê meu irmão. Palaçada esse carro aí meu irmão. Que essa porra daí hein, filha da puta. Vai consertar a poste lá no inferno, caralho. Eita porra vixe 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 o cara se estressou meu irmão. O cara se estressou meu irmão. Corre. Meu irmão o caba ta armado, o caba ta armado. Vai 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 vai. Vai coni. Meu irmão o caba se estressou ali. Eita patrão tá vindo patrão? Tô vindo tô vindo tô vindo. Ê vai lá no pedaixo lá no pedaixo do GLV. É agora meu patrão. Aí os parceiros aí, os parceiros aí ó. E aí galera. E aí galera. Encosta aqui no canto. Aqui pa. Entra aí pa. Entra aí tu é pra onde? Entra aí patrão. Ixi. Segue aí ô. Bubassal. Não, não, não. Senha acompanhante. Ei. Tô ficando doido é? Não vou ser sério. Se ele vir em ano ele vai tomar babalas. Ele é policial. Viu. Vai fazer aí. Vai ficando doido é gaguinho? Vai com o make the boys. Ei. Eu fiz só sumir aí viu. Tu sabe quem for. Foi o gago. Beleza. Filma aí seu chiu aqui gaguinho. Parece que nós gabas isso aí. Tô gostando não mano. A gente tá fazendo coisa nesse gago não. Será o cacar aipa? Vamos lá pra tudo. Vai dar harhat aí. Pedeu nessas caras mano. Nós estamos decepcionados com o senhor. Peles mesmo gente. O jaga não é o que a gente tá pensando. Nem eu. Não tá passando pela nossa mente que essa é uma maneiraira. Essa é uma negócio legal. E a gente quer uma iniciativa tu. Entendeu? Pedeu ai. Não sei pra que que é essa arma não. Basta essa porra ai. É pro cara do mutangue. Achei que tu ia dar perder na tua própria vaca. Na minha própria vaca. Tá a parada é o seguinte. Eu botei ai o bafora e o pereira ai. Passei ai pros gerente e tal. Os caras pegaram as drogas. Parada tudo. Os caras tinham as casas. Tinha tudo ai pra não poder seguir em frente fazer acontecer. Infelizmente os caras sumiram. Eu fiquei meio perdido. Fiquei tipo e agora? Que que eu vou fazer? E agora Giovanna? Que que eu faço? Não sei. Ai eu tô ai. Tô na luta ainda de vez em quando ai. Mas é difícil por exemplo. De vocês aqui. Quem é que eu botaria de gerente? Pra botar pegar a frente fazer um bagulho. Quem é que se destacaria? Patatral né. Negócio. Entendeu? Eu sei que tu. Só que eu to escutando direito. Tá cortando muito. É de agargueira. Joga tu coalha entendeu? Tu coalha entendeu? Entendeu? Olha que tipo... Quando seus senhores pênis. Fala devagar por lá. Destaca o xixi entendeu? Entendeu? Toda vez vezes fora. É o pereira. Toda vez fez uma co... É sério. Eu... Eu queria falar só. Joga tu coalha e é o pereira. Não entendi mais nada. Eu não to entendendo nada. Fala o seguinte. Entra no discord lá. No discord. Indus travada é quem o? Ei, ei, ei. Meu patrão. Sim. Vai. Fala ai que eu não entendi foi nada. Fala ai. Ocupa não é julgando tudo tudo. Entendeu? o outro menino e não tá caro ventilador do que não queria que ele deu a gente se movimenta tomar alguma atitude para poder desenvolver a organização entendeu porque tá tudo para ela tá uma porra então olha só beleza não tranquilo pesava realmente tem uma reunião dessas assim para botar essa parada em ontem só que vocês não pode infelizmente eu não sou mais é coisa não tenho mais o mesmo tempo de antes tá ligado não é mais a mesma coisa para mim entre aspas rola um desânimo a parada sobre o moleque ali sobre o que o moleque é porque eles querendo eles tinham um plano de rp já formado já encaminhado entendeu já conhece todo mundo na cidade já tinha uma parada já como é que fazer feita entre aspas né um caminho a se seguir eu confiava muito mesmo para isso entendeu então lá não tô na cidade chato para cá depois de muito bate-boca então é feito aí também quebrou me quebrou um pouco porque eu tinha uma agulha encaminhada com ele tava empolgado fazer as coisas mas do lado ele sumiu aí me quebrou é foda então fácil em estatal não sei se tudo me permite mas eu vou te passar a lista de planejamento que eu tenho em mente para a gente fazer ver alguns com a gente tá sentado sendo reconhecido como fac e outros sem a gente ser reconhecido como fac beleza e passa o seu estupro tu avalia tudo no tempo que tudo vem depois tu viver aí e passar na alta perfeita beleza fala comigo no discord aí vai dar bom vai dar bom vou até sair do jogo vou adiantar essa parada aí a mamãe de mamãe hoje pra tarde será esse o princípio do fim do jaga se quisesse mano se quisesse a 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